Quase 70 e 20 por hora, aqui sem rádio viagem Ao menos outro passagem na viagem toda né Mas agora foi qualificado cara, primeira tentativa que deu errado hein, bora voltar lá atrás novamente E aí galera beleza, bem vindo ao canal, hoje galera com a segunda parte aqui da viagem com a boiadeira aqui no nove eixos Juntamente com o Bobzinho aqui muito bacana, que vai sendo aí o 26420 traçadão Aqui tem potência de acordo hein Pra quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz com esse conjunto galera Vou tá deixando aí o link na descrição do vídeo beleza Vai ser o primeiro link aí do vídeo Também vou tá deixando encartes aí no canto superior direito da tela e no final do vídeo beleza Saí aqui da cidade de Coxinha, do Mato Grosso do Sul, aqui dessa fazenda né, pra ser mais exato E agora parei aqui em Rondonópolis pra tá trocando a caixa Só que não resolveu muito cara, o mecânico disse que o desempenho dele é pouco mesmo Tem que subir muito giro né, pra fazer ali um 100zinho, pra fazer uns 90 Mas tá valendo cara, já já vai chegar lá nessa velocidade mesmo Não adianta correr muito também né Vai acontecer um acidente, algo do tipo Aí complica mais ainda Mas aí bora terminar a viagem agora dessa vez Aqui em Pontes de Lacerda Agora vai ser a última parte beleza Vai ficar só em duas partes mesmo nessa viagem Espero que vocês gostem da segunda parte também Como vocês gostaram da primeira E se vocês gostaram deixa o joinha nesse vídeo aqui também Pois vai ajudar pra caramba Se for novo aqui no canal no caso se inscreva também Não se esqueça de fazer parte da família Ativar o sininho da notificação E tamo junto hein, bora Cargueiro aqui tá patinando pra caramba cara Aqui no pátio Aqui da oficina Aqui no pátio Olha só como patina É peso demais, né? Tem razão Vamos embora Olha só como tá patinando, hein? Vamos embora Vamos entrar aqui agora na 3B4 Ele só rochar o couro de acordo, hein? Vamos esperar aqui os cargueiros Vamos embora Chega quase a pular aqui o Bobzinho, hein? De tanta potência O tanque aqui é um pouco menos da metade Mas dá nada, cara No próximo posto a gente para, hein? Bota aquela pressão ali pra Pontes e Lacerda, né? Acho que eu tô parando aqui um pouco antes de Cuiabá Pra tá abastecendo ali o truque E também tá tirando aquele cochilo, né? A gente não pode rodar à noite Tem aquela restrição Então é bom ficar veaco Vamos embora Tô dando certo O bad break tá vindo ainda Ah, deu uma maneirada lá atrás, né? Rodando aqui agora só em terras Mato Grossense Queria uma fila ali, cara Do tabureto, também do busão Mas ainda deu tudo certo, hein? E vamos que vamos Só na pressão Vamos lá Vamos lá Chegando aqui a serrinha E dar e dar e quebrar a mola aqui na frente Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, carrinho louco. Fechadinho só pra prender, hein? Chegando aqui já no local de descanso. Vou jogar pra zoe roubar a juri, hein? Vamos lá. 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 Sai aqui de Cuiabá, no caso. Bora que sentido Cáceres agora, hein. Vamos embora, hein. A impressão aqui não termina, não. Parece que tem até uma caminha aqui na frente aí, no posto policial. Bora parar aqui mesmo, danada. Ah, agora lascou, né. É do outro lado. Bora tentar fazer o rotatório aqui na frente. É outro pequeno, cara, pra acabar. Agora sim, Sabotivo. Só ancorar aqui o bruto. E logo amanhã cedo aí a gente segue viagem aí pro destino. Prontinho, tudo certo. Aqui atrás ainda ficou um espacinho, né, pra quem quiser tá passando, pra não atrapalhar ninguém. Mas então é isso aí, galerinha. Bora só tirar um cochilo aqui rapidão. Logo mais aí voltamos com o vídeo, beleza? Voltamos aí, galerinha. Finalmente amanheceu o dia. Quase seis horas da manhã já, né. Então bora seguir viagem, cara. Dormimos aí mais que tudo. Bora. O Bobzinho é bom por causa disso, se liga só. Não precisa fazer nem ar, né. Se fosse o Mercedão, cara, sair daqui só meio dia. Bora. O Bobzinho é bom por causa disso. O Bobzinho é bom por causa disso. O Bobzinho é bom por causa disso. Agora sim, é só motivo Agora dá pra seguir viagem de boa O tanque tá lotado, né E o sono aqui também tá vazio Então agora é só ainda a pressão Cidadezinha aqui do lado Fica em Várzea Grande Pertinho de Cuiabá, né Salve pra galera ainda Dessas sítios aí também, hein Tudo certo Meio errado, mas simbora 450 km chegaremos lá, hein Tá no destino Tempo totalmente fechado Vai cair água, hein Olha só como tá estranho Tá no destino Tempo muito frio Tá no destino Tá no destino Olha só que tá aqui E aí 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 Vem estar num trecho louco esse daqui, cara Do Mato Grosso Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Ficou top demais aqui no mapa é A, hein Bora aproveitar aqui o embalo Mato Grosso do Sul Pensa no tempo feio que tá ali atrás, se liga E ela derrinha aqui, será que tá com a M? Bora ver, hein Vai estourar o giro do motor, maluco Quase 120 por hora Aqui sim é de viagem Se não fosse esse cargueiro aqui, carinha Dobrei esse morro assim por hora Bobzinho aqui sofrendo pra subir Itália e serrinha aqui agora, hein Vai vendo Serra do Mangaval Aqui vai pedir primeira, cara Olha só que sinistra essa curva aqui na serra Esse aqui o fruto pesado sofre, hein Pra ajudar ainda erra a marcha na subida Tá aí que melhorou mesmo de acordo, né Se pode deixar ele aqui e ir pra trás Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 Já estamos aqui chegando. Tem uma pontezinha. Uma subida ali muito forte, cara. De estado de terra. Será que o Bobzinho aqui vai entrar, hein? Vai subir lá. Pois a subidinha ali é bem tensa. Agora na frente ainda. Agora sim chegamos, hein? Olha só o movimento que tá aqui, maluco. Olha só o movimento que tá aqui, maluco. Agora sim, né? Pelo menos um ali parou agora. Antes que bata. Olha só que lugarzinho sinistro aqui, hein? Olha só que sinistro escorregando. Olha só que sinistro escorregando. Quase não dá bacada. Quase não dá bacada. truque até apagou, hein? Já bora ativar aqui o bloqueio diferencial. Vamos embora. É, galerinha. Primeira tentativa que deu errado, hein? Bora botar lá atrás novamente. Ah, moleque doido. O segredo é que ele subiu morrendo de quarta, maluco. Deu trabalho aí, hein? O trade aqui não ajuda muito também. O que é que ele subiu morrendo de quarta, maluco, 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 maluco. É, não vai caber aqui não. Bora passar no meio do mato mesmo, né? Não tem outro jeito. Escolher aqui o local de descarregamento. Prontinho. Vamos ter que comparar aqui de ré. Negócio aí de frente mesmo. Bobzinho aqui é danado pra ficar apagando. Olha só, cara. Nem pegou aqui. Já parou o truque. Nem ficar atirando o fim aqui dos objetos não dá, né? Aproveitar mais a manobra. Mas acho que agora dá certo, cara. Aí, ó. Finalmente. Você tá aí, louco. Pensa na viagem que deu trabalho agora, hein? Essa segunda parte aqui do vídeo. Mas finalmente que chegamos no destino. Aqui na empresa, né? Na fazenda, pra ser mais exato. E simbora que desceu o gado, né? E olha só, galerinha. Serviço completado aqui, infelizmente, ainda deu tarde. Rodamos aí 1.109 km, tivemos que dormir, né? E olha só, demoramos tanto, cara, que até perdemos aqui nossa grana do frete, hein? Por atraso. Aí é pra acabar com força, mas dá nada. Faz parte do show. Nem sempre a gente ganha alguma coisa nos fretes. Dessa vez que foi uma delas, né? Mas dá nada, galerinha. Importante a impressão que colocamos aí, né? Nessas duas partes aí do vídeo. Como eu disse aí no começo do vídeo, quem não viu a primeira parte, vou tá deixando o link aí, beleza? Pra vocês estarem conferindo também. Pois ficou muito bacana. E se vocês gostaram dessa parte aqui também, galera, deixa aquele joinha, que é muito importante pro canal. Não esquece de se inscrever, de fazer parte da família. E se vocês querem mais vídeos, como esse daqui, deixa nos comentários, beleza? E simbora bater a meta aí de 5 mil likes para o próximo vídeo aí, com boiadeira também. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Até o próximo. Falou, abraço. Tchau, tchau.